Faz quase dois anos que a gente passou a fazer tudo através de uma tela. Nossa exposição às telas aumentou 60% na pandemia. Estamos maratonando série e reunião. E o mais louco é que nas reuniões a gente só olha pra nossa cara. Eu mesma, toda vez que ligo a câmera, aproveito pra conferir se meu cabelo tá da hora. O fato é que é mais fácil controlar a nossa imagem através de uma tela. A gente passou tanto tempo com tudo sob controle e agora não querem que a gente saia por aí sem ao menos um filtro que nos favoreça. Ou seja, como você vai se libertar desse retângulo? Ou vai se libertar de todos os pensamentos que você tem sobre o formato, o jeito, a textura, a densidade do seu corpo? É isso que tá em jogo, né? Você se apresentar por inteiro, diferente desse escudo, não deixa de ser um álido.